Música O que é que se passa João? Tem aqui o urso panda que quer vir jogar o Mundialito Joy Não sei se o deixo entrar ou não É panda! Mas bom! Vamos chamar o panda e o Joy Joy E que se dê início ao Mundialito Joy Olá eu sou o José Nuna Maro E sou o organizador do Mundialito Joy 2006 Sou um ex-futebolista que dedica a minha vida A criar eventos de futebol para ti O Mundialito Joy 2006 é uma competição para crianças dos 8 aos 10 anos E que de facto é uma cópia fiel do campeonato do mundo de futebol Que está a decorrer na Alemanha 5-3 ganhou a Alemanha, não é panda? Adores jogar futebol A grande diferença é que aqui Todas as 32 seleções são representadas por crianças portuguesas Olá sou o Flávio Estou a jogar no Mundialito Joy Sou português mas estou a representar o país Equador O grande objetivo desta competição é o desportivismo É o fair play Tu em casa já sabes Todos os dias de 9 de junho a 9 de julho Melour Shopping Uma escola de futebol só para ti Vamos jogar mais um bocado panda? Bora! Vamos lá! Boa, Panda! Grande golo! Não sabia que jogavas assim tão bem à bola. Frentaste a rapaziada e marcaste um grande golo. Parabéns, pá! Sabes quem é que eu sou? O meu nome é João Rodrigues. Eu sou responsável pela marca refrigerante Joy, que apoiou esta iniciativa que está a decorrer desde 9 de junho. É uma cópia fiel do Mundial FIFA 2006, que se passa com jovens dos 5 aos 10 anos para promover o desporto e o fair play. Hoje, sabes o que é que vamos ter aqui, Panda? Hoje é dia 9 de julho e vamos ter, à semelhança do que vai passar na Alemanha, a final do Mundialite. A final vai decorrer entre Portugal e Suíça. Estás a apoiar a Suíça, Panda? Não, estás a apoiar Portugal. Muito bem. Vamos então, vamos apoiar Portugal, Panda. Bora! Boa tarde, bem-vindos ao Mundialite Joy e ao jogo de atribuação do 3º e 4º lugar. E vai jogar o Gana e o Equador! O Mundialite Joy 2006 teve lugar no Louro Show. O início do 9 de junho e duração de um mês foi uma réplica do Mundial Profissional e este ano teve lugar na Alemanha. Também tivemos 32 seleções divididas em 8 clubes. A grande diferença foi o facto das crianças portuguesas representarem todos os países presentes. Depois de muitos golos marcados, muita alegria e muita diversão, chegámos por fim ao dia da grande final. Para apurar o 3º e 4º lugar, assistimos a um jogo muito disputado entre as seleções do Gana e do Equador. A grande diferença no nome nos equipos. A grande diferença é com isso, como ostudio vai ser maravilhoso. Estivemos frente a frente de Portugal e Suíça. Com muito empenho por parte de todos os jogadores, chegámos assim à classificação final. No quarto lugar, a seleção do Equador, no terceiro lugar, o Ghana, em segundo lugar, a seleção portuguesa e em primeiro lugar e vencedor, a seleção da Suíça. Olá, sou o João, sou treinador da Suíça, campeão do Mundial e Joy 2006 e tenho a dizer que tenho muito orgulho em vocês, equipa. Campeão, campeão do Mundial e Joy 2006 e ganhei o troféu de melhor jogador do Mundial e Joy 2006. Olá, sou o André, ganhei o troféu de melhor jogador do Mundial e Joy 2006. Estou com o Panda. Ele também merece o Panda, é bom jogador. Ruben Pereira, da Suíça. Você tem que ver que isso é perfeccionário. Bruno Santos, do Equador, do Milho e do Amelianos. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns aos vencedores, mas mais importante que isso é termos conseguido promover o gosto e o hábito pela prática desportiva e o prazer e a alegria nos jovens participantes. Então, Panda, estás cansado? Como viste, assistimos aqui a uma grande final para o nosso mundo Elite Joy. Houve prémios para toda a gente. Houve prémios para o melhor guarda-redes, houve prémios para o melhor jogador, houve prémios para a melhor equipa e até houve o prémio mais importante, o prémio do Fair Play. Nós temos agora também aqui um prémio para ti, Panda, que foste o melhor panda na competição. E é um grande prémio. É uma bola autografada pelos melhores jogadores do campeonato e é só para ti. Um abraço. Tchau.